...edital para a operação do transporte coletivo em Porto Alegre. Chega ao Estado o novo lote de vacinas contra o papilomavírus humano. Cresce participação das mulheres no mercado de trabalho da construção civil. E na última reportagem especial sobre o golpe de 64, o esforço da sociedade brasileira para recuperar a memória e a verdade sobre os fatos históricos que marcaram o período da ditadura. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O edital de licitação para o transporte coletivo de Porto Alegre foi publicado hoje pela Prefeitura. É o primeiro processo de escolha no setor desde a década de 1920, quando foi autorizada a operação dos veículos. Desde então, o sistema funciona por meio de permissões. Atualmente, são 1.700 ônibus e 400 linhas operadas por três consórcios, além da empresa pública Carris. Após a realização de audiências públicas, o transporte coletivo em Porto Alegre também deve contemplar a redução de seis para quatro passageiros por metro quadrado. Nós estamos prevendo que em 2015 entra o sistema BRT. Nós estamos prevendo, inclusive, no edital, um reequilíbrio do sistema operacional a partir do ingresso do BRT. Isso quer dizer, nós vamos ter uma redução do volume, de quilometrages, por exemplo, das empresas que estarão operando, porque nós vamos cortar as linhas nos terminais e lá terá o ônibus maior que fará o itinerário dentro do corredor. A tendência é que há uma redução do custo do sistema. E se houver essa redução do custo do sistema, será repassado ao usuário. Além do primeiro edital para a licitação do transporte público em Porto Alegre, a capital gaúcha adotou o sistema de BRT, com a construção de novos corredores de ônibus como este aqui, na Avenida Padre Cacique, que vai ser entregue em maio. Entre os critérios do edital, a empresa vencedora da licitação vai ter que disponibilizar GPS nos ônibus e operar no sistema de BRT. No Brasil, todo transporte é precário. Aqui se transporta pessoas, seres humanos, da mesma forma como se transporta animais. Eu acho que a população, que os órgãos de controle deveriam alertar para que a prefeitura exija que os novos ônibus que vão ser introduzidos, de acordo com esse novo edital, nesse novo tempo, que sejam poltronas e não bancos duros. Outra solicitação dos usuários é a inclusão de ar-condicionado na frota. Nós temos desejo que o maior número de empresas possível apresente proposta e que a gente possa selecionar as melhores. Nós, a grande preocupação que a gente tem é selecionar empresas profissionais que tenham garantias financeiras de operar um sistema tão grande como é o sistema de transporte de Porto Alegre e que tenham capacidade técnica para realmente administrar um negócio como esse. Nós não temos uma fiscalização que imponha regras. Um transporte tem que ser gerenciado. E para ser bem gerenciado por uma empresa, o poder público tem que exercer uma fiscalização muito eficiente. A presidenta Dilma Rousseff assinou hoje em Brasília o contrato para a construção da nova ponte sobre o Guaíba que vai ligar Porto Alegre à região sul do estado. Na cerimônia, Dilma cobrou o início das obras até o mês de junho. O consórcio vencedor, formado pelas empresas Queiroz Galvão e EGT Engenharia, tem prazo de três anos para concluir o trabalho. A nova estrutura foi orçada em 649 milhões de reais e terá pouco mais de 7 quilômetros de extensão, incluindo acessos principais e elevados. Um novo lote de vacinas contra o papilomavírus humano chegou ao estado. A Secretaria da Saúde suspendeu, na semana passada, o uso de um lote que teria causado reações adversas em seis meninas. Conforme o governo federal, a vacina é segura e recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Sara tem 11 anos e, por isso, pôde receber gratuitamente a vacina contra o HPV, vírus geralmente associado ao câncer de colo do útero. Passava que ia doer mais, que ia ficar dolorido por muito tempo, mas é só uma agulhadinha que tu sente, é um biliscãozinho bem pequenininho e depois passa, porque é bem rápido. Eduarda também foi vacinada. Recebeu a primeira dose da imunização na escola onde estuda, uma estratégia do governo para atingir o maior número possível de gaúchas com idades entre 11 e 13 anos. Essa vacina é muito importante para, quando a gente ficar mais velha, não ter esse problema do câncer, que pode ser mortal. No Colégio das Meninas, 72 alunas já estão imunizadas. O posto de saúde dentro da unidade escolar, a gente consegue, primeiro, oferecer um conforto, uma comodidade, o aluno já está aqui conosco, confia no trabalho da escola e a gente consegue atender bem, né, num local melhor, lugar específico, com todas as orientações. Os meninos da mesma faixa etária não entraram na campanha de vacinação do governo. Os meninos, eles ficam bastante curiosos e a gente tem trabalhado exatamente com a proposta da campanha. A gente brinca com os meninos, ah, menino tem útero. Aí os meninos dão risada, ah, não tem. Então, a vacina é para as meninas, porque de todos os, as dezenas, dezenas de tipos de vírus causadores da HPV, foram selecionados aqueles que estão relacionados com o câncer no qual do útero. Em todo o estado, cerca de 150 mil meninas já receberam a primeira dose da vacina. A meta é atingir pelo menos 80% das 260 mil gaúchas com idades entre 11 e 13 anos. A Secretaria Estadual da Saúde afirma que o lote que teria provocado reações adversas em seis estudantes já foi suspenso por precaução. O lote que foi implicado nessas reações exacerbadas foi recorrido e as famílias podem ficar tranquilas que está tudo correndo dentro da normalidade e as meninas que ainda não foram vacinadas devem receber essa vacina, que é muito importante para a saúde futura delas, no sentido de prevenir as infecções pelo papiloma vírus humano e, por conseguinte, o câncer de colo de útero, que é a segunda causa de morte entre mulheres aqui no Brasil. Em 2014, o primeiro plantio comercial de soja no Brasil completa 100 anos. Da lavoura pioneira no município gaúcho de Santa Rosa até hoje, o grão conquistou o papel importante no desenvolvimento da economia do Rio Grande do Sul a ponto de receber, na década de 70, o apelido de ouro verde. Pois é, Vinícius. E com a expectativa de uma das maiores safras da história, foi aberta neste final de semana a colheita oficial da soja no Estado. No Planalto Central, uma oleaginosa que está com um dos melhores preços do mercado de commodities está lotando armazéns e engordando o bolso de quem produz. Armindo Munhol, um dos maiores produtores de soja da região, deve colher este ano 25% a mais do que o ano passado. O segredo? A irrigação, diz ele. O governo também com um projeto mais água, mais renda, está dando assim um ânimo ao produtor que com isso, ele irrigando o TAC da área, é o melhor seguro que ele pode fazer. E consequentemente, mais produção significa mais impostos e mais renda para o Estado e para o país. E foi na propriedade de seu Armindo que o governador, acompanhado do ministro da Agricultura, abriu a colheita de soja em Tupanciretã. Nós seguramente vamos crescer muito mais do que o Brasil também aqui no Rio Grande do Sul. não só no PIB do CEL, como também no PIB agrícola. Isso é uma vitória do governo, dos empreendedores, da qualidade técnica dos nossos trabalhadores e das novas tecnologias que estão implementando uma maior estabilidade e o crescimento na agricultura com o nosso programa Mais Água Mais Grande. No Rio Grande do Sul devem ser colhidas 13 milhões de toneladas de soja em quase 5 milhões de hectares. E isto representa 4% a mais do que foi colhido na safra anterior. Você vê o produtor muito animado. Eu vim de Santa Maria até aqui de carro agora de manhã. Eu percebi que as lavouras têm o seu estándar extraordinário. Nós estamos numa perspectiva de uma boa safra, de uma boa colheta. E é mais uma vez o Rio Grande mostrando a força para o país. Provavelmente a maior safra de soja da história do Estado, se não for, vai ser muito próximo. Uma cadeia produtiva que movimenta praticamente 5% do PIB do Estado e cada vez mais agrega valor. Em três anos já estamos dobrando a área irrigada do Estado. E mais do que isso, estamos vendo que o campo está sendo um grande veículo de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Servidores da Companhia Estadual de Energia Elétrica decidiram hoje entrar em greve por tempo indeterminado. Os trabalhadores reivindicam um reajuste salarial de 12% e uma reavaliação do plano de cargos e salários da empresa. Além disso, há dois anos o plano de participação nos resultados da estatal não é pago. A CE conta com mais de 4 mil funcionários e 7 mil aposentados. Em nota oficial, a direção da CE informa que desde fevereiro negocia com 13 sindicatos. Somente a entidade que representa os eletricitários decidiu convocar greve. A empresa oferece bônus alimentação de R$ 845 e reembolso do plano de saúde no valor de R$ 295, além da reposição do que foi perdido com a inflação. A companhia informa ainda que vai tomar todas as medidas para evitar que os grevistas impeçam os demais trabalhadores de cumprir suas jornadas. Veja a seguir. Na última reportagem da série sobre os 50 anos do golpe de 64, os esforços para recuperar a memória de um dos períodos mais obscuros e violentos da história brasileira.